Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu O Que Falar, que é minha, sua, é a nossa, nossa, diária da vida alheia! Sejam bem-vindos e bem-vindos para agora, gente, o pontapé inicial do Power Couple! Pois é, gente, olha, eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, hoje é dia 6 de maio, faltam três dias pra começar então mais uma jornada E já quero começar, gente, fazendo aquela análise de cada casal, porque afinal de contas, né, assim como eu, não tinha parado pra ver Eu sei que tem vários canais que já fizeram, mas vamos fazer aqui agora, nesse momento, faltando três dias E hoje, gente, vou apresentar o primeiro casal Esse primeiro casal, por incrível que pareça, não vai estar mais Eu tô choquito com o Farofa, tô fazendo um estudo bonitinho lá, estudando pra conhecer cada um Que, olha, de verdade, gente, deve ter uns três, quatro só que eu conheço pessoas, não o casal E olha só, gente, mas antes, olha, a gente mudou o cenário, né, não? Sai o BBB, então entra o Power Couple pra gente poder se divertir em mais essa temporada Então já peça o like, né, você que é amigo aí, não esquece do like não, que ajuda por demais aqui no crescimento do canal E só você sabe dar aquele like generoso E também se for nova ou nova, aproveita pra poder se inscrever e fazer parte aqui da família Então bora lá, gente Vamos começar com esse casal aqui Põe aí, Adriano, aí na telinha, só pra você ver, gente, olha só Adriana Bombom, gente, o Adrian, olha só pra você ver Eles iam participar, e eu lembro que desde o ano passado, gente, já tava tudo certo pra eles participarem E aconteceu alguma coisinha lá com eles, nós já vamos falar, tá, gente? É que eles não vão poder participar, eles já estavam, todos eles já estão confinados no hotel, né? Tudo por causa daquela coisa da pandemia e tal, e eles tem que ficar fazendo exames, tudo E a Adriana, gente, olha só, já tava tudo certo, desde o... olha lá, ela negociava, gente, com a Record Desde a final de 2019, daí infelizmente foi quando aconteceu, né, o acidente com o Gugu Aliás, mesmo assim ia ter o Power Cup ano passado, mas devido à pandemia, aí não teve, então aí ficou pra esse ano E agora, gente, olha só o que aconteceu Aconteceu um problema lá de saúde, mas não de saúde, na verdade, gente, é... De Covid, não tem nada a ver com Covid, olha só, gente, às vésperas, né? O grupo participante do Power Cup acaba de sofrer uma baixa, segundo o R7, tá, gente? Uma baixa bem importante no caso do programa considerado as suas características, tá? Duas perdas bem significativas, ou seja, Adrian Cunha, que é o marido da Adriana Bombom Olha, não se trata de Covid, mas um outro problema que ainda não foi revelado, tá? Mas que acaba determinando o afastamento do casal, e aí nós vamos conhecer daqui a pouquinho o casal substituto Puxa vida, gente, olha, pego de surpresa a equipe do Power Cup, tá? Sob a liderança, no caso, do Rodrigo Carelli e também a apresentação de Adriana Galisteu Agora trabalha na escolha dos seus substitutos, já tá tudo certo, tá, gente? É uma pessoa super conhecida, daqui a pouco a gente já vai ver Mas, ai, que pena, né? Ah, eu ia adorar ver a Adriana Bombom lá, gente Ainda mais ela, que trabalhou com o Xuxa Meneghel, né, não? Então vamos conhecer o próximo casal Gente, olha só, esse daí é o segundo casal, tá na lista que eu tô vendo aqui O nome dela é Débora, Débora, ou Débora Albuquerque e Bruno Salomão Gente, nunca vi na minha vida Eu não conheço Será que a Débora... não é aquela Débora, não, né? Débora é um dos rostos menos conhecidos Não, eu pensei que fosse aquela que era do Sem Terra, lembra? Que tinha um programa também, acho que de caminhoneiro, alguma coisa assim Débora Albuquerque, gente, é um dos nomes menos conhecidos do atual elenco do Power Couple Ela já participou do grupo musical Ronaldinhas E também foi assistente de palco de Marcos Mion no Instinto Legendários, tá? Atualmente, ela se dedica às redes sociais e ajuda na divulgação da clínica do seu marido O médico Bruno Salomão Gente do céu Olha, tem que ter muita coragem, hein? Não é não? Mas não tem que ter, gente, muita coragem pra você Você é médico Você vai participar de um reality onde tudo pode acontecer Ô, ô, filho Ô, filho As pessoas hoje em dia estão sendo canceladas facinho Basta falar uma vírgula torta, né? O contrário já acontece isso Boa sorte pra vocês, hein? Aqui está, gente Fernanda Medrado e Cleitão Também não conheço Gente, presta atenção Não parece com a Mirela? Mirela! Mirela, MC Mirela Quando eu olhei ela aqui, gente Que foi, eu acho que, antes de ser apresentada a Mirela Com o menino Aldinho Eu achei que fosse a Mirela Nossa, tá diferente, né? Mas ela mudou o companheiro? Mas não, gente Isso aqui é a Fernanda Medrado e Cleitão Não conheço nenhum dos dois, tá? Fernanda Medrado é rapper E uma das artistas produzidas pelo selo Godzilla Conhecida na internet por suas músicas Que falam de amor e feminismo Ela já foi protagonista de uma reportagem do Balanço Geral Que investigou o seu passado E localizou sua mãe Gente, é porque eu não assisto Balanço Geral Esses trens, gente Eu não assisto, não Ai, eu não tenho paciência Mas, enfim Se você conhece, gente Um dos dois aqui, ó Deixa escrito aí Mas agora o Brasil todo vai conhecer, né? Então, enfim Aí falou, olha Balanço Geral Localizou a mãe biológica Que a tinha dado para outra mulher Sua mãe adotiva Quando ela tinha apenas um mês de vida Cleitão, seu marido Que é DJ Boa sorte para vocês, viu, gente? Ó, produz bastante conteúdo Que nós estamos precisando para a gente comentar aqui, né? Olha, a gente está órfão Terminou o BBB Falta um três dias para começar novos dois Dois realities, né? Falta, não Três dias para começar agora o Power Cup E depois faltam mais alguns dias para começar o No Limite Mas a gente está precisando A gente está precisando Então, olha Faz bastante coisinha lá Segundo o que eu estou sabendo, gente Eles estão aprontando E promete esse elenco, hein? Quero só ver Felipe Duarte Nina Cachoeira, gente O Felipe Ele é conhecido Porque ele já participou de uma banda, né? Agora, ela não O Felipe, gente Ficou nacionalmente conhecido, tá? Ao vencer o reality popstar Integrar na banda, gente Os brós Eu lembro A mesma que teve o André Marinho Lembra, gente? Um dos integrantes da quarta temporada do programa No reality Ele disputará as provas Em busca do prêmio máximo De um milhão de reais Ô, cara Ele poderia subir esse preço aí, gente Parece que agora fixou BBB e a Fazenda Ficando um milhão e meio Olha Entra um monte de dinheiro aí para os seis Aumenta o carinho mais Vale a pena, né, gente? Um milhão só Ao lado da sua mulher Influenciadora Nina Cachoeira Gente, olha De verdade Estou sendo sincero, tá? Não conheço a moça Mas a partir de agora Nós vamos conhecer Boa sorte Jonathan Costa, gente E Carolina Santos Também não conheço Nem... Será que essa cara... Não, essa moça aqui, gente Carolina Eu olho para ela Ela não me é estranha, sabe? O rapaz eu não conheço mesmo Mas olha lá O cantor Jonathan Costa Cantor Jonathan Costa Se tornou nacionalmente conhecido No início do milênio Iiii... Nasci depois Entendeu? Quando ainda era criança E virou febre com o hit Jonathan da nova geração Ele já foi casado Com Antônia Fontenelle Antônia Fontenelle Você vai assistir, Antônia O programa lá do seu ex? Vamos ver, né, gente? Quem sabe Ela pode também fazer Alguns comentários Daquelas pérolas Que a Antônia Fontenelle Acaba fazendo na internet Que a gente tanto gosta De comentar Então, gente, olha só Foi casado com quem Teve um filho Ai, tem filho com ela Mas participará Do reality da Record Ao lado da namorada Carolina Santos Ah, bem que o Carelli Falou que antes, gente Uma das regras Era ter aquele casal Que já tinha anos Sabe? Até de casado Agora não Agora pode ser namorado Começou há pouco tempo E aí, gente? Sério mesmo? Será que Antônia Fontenelle Vai assistir? Eu fico curioso, gente Será que ela não vai? Ela pode dizer que não Pode dizer que não assiste Que não gosta desse tipo de programa Mas você acha que ela Não vai dar uma espiadinha? Claro que vai, gente Ainda mais se tem filho Óbvio que vai Eu, se fosse filho dela Falei Mãe, vamos assistir o papai Aqui comigo Lá na Record Lá no Power Couple Por favor Li Martins, gente Também um nome bem conhecido Agora o bafo, gente Esse aqui eu já tinha visto aqui Escrito, hein JP Mantovani Gente, de verdade Assim, sabe? Eu olho pra ele Ele não me é estranho Ela tá com cabelo diferente, né? Ela tá mais loira Mas enfim, gente Li Martins integrou o Rouge É, fazer a parte da banda do Rouge, tá? É... Eu gostava bastante Mas olha só E conhecer o atual marido Durante a oitava temporada Da Fazenda Ela... Olha isso, gente Eu não sabia disso Sério Onde que eu tava que eu não vi? É que nessa época Eu não assistia a Fazenda, gente Sério mesmo Olha só Falou assim, olha Ela havia entrado no programa Comprometida com Matheus Rocha Lembrando que esse é JP Mantovani, tá, gente? E ela era comprometida Quando entrou na Fazenda Com outra pessoa Matheus Rocha E acabou eliminada Em sua primeira passagem na roça Pois o público não aprovou A traição em rede nacional Que bafo, gente Como assim? Ninguém... Mas quem já se viu, gente? Ela não era aquela música... Aquela música... O anjo veio Me mostrar A manzão em mim Não foi? Não era ela que cantava? Eu acho que era ela Nossa, gente Olha lá, gente Fora do reality rural Ou seja, no caso, a Fazenda Os ex-piões decidiram então Manter o relacionamento até 2017 Quando Lee estava prestes a dar à luz A sua filha Única filha do casal Eles decidiram então Reatar o compromisso Um ano depois Do nascimento da garotinha Gente, não entendi coisa nenhuma Matheus Rocha Não é ele, gente Nossa, que confusão, hein? Mais um casal, gente Olha só Matheus e Urley Deve ser assim Urley E Urley E Mari Matarazzo Nome famoso, hein, filha? Será que ela é da família dos Matarazzo? Bonito casal, né, gente? Olha só Ele, na verdade, é youtuber Pelo que eu percebi aqui Ele tem um canal no YouTube Com mais de 13 milhões de inscritos Acredita? E ele fez muito sucesso Tá? Com vídeos de trollagens Também não conheço, tá, gente? Mas hoje se rendeu à venda de cursos Pra ensinar pessoas a ganhar dinheiro na internet Sua mulher, Mari Matarazzo É famosa no Instagram Onde publica dicas de moda e looks Do dia a dia Ou seja, dicas de beleza Também não conheço, gente Meu Deus, onde que fica esse povo? Olha o que tem também O que tem de youtuber De influenciador Olha só Brota em qualquer lugar Vamos conhecer, então, esse casal Que eu acho, olha Pela cara deles Eu acho que ela vai render bastante conteúdo Olha lá, gente Presta atenção, não é não? Olha aqui, ó Pelo jeito ela tem cara de brava Não é? E ele também Será? E é isso que chegou, então A Amy C. Mirella Que adora um reality, hein, gente? Meu Deus do céu E agora, dessa vez Participando com o seu namorado, né, gente? O Dinho Alves Eita nóis, gente Olha só Aqui tá dizendo que foi Eu tô vendo pelo Notícias da TV, tá, gente? Foi revelados em primeira mão Pelo Notícias da TV Como participantes do Power Couple Ela tem, olha só Como que é? A funkeira Uma das vilãs Vilãs Meu Deus do céu Tadinha Vilã por quê, gente? Imagina Eu acho que ela não foi tão vilã assim, não Né? Enfim Vilã da Fazenda 12 Por ter se aliado a Luísa Ambiel Se casou É verdade Se casou, né? Namorada, não Eu nem fui pro casamento, gente Em fevereiro, tá, gente? Com o youtuber Dinho Alves Que eu gosto muito, por sinal Né? Vejo sempre Acompanho também o TikTok Acompanho também no Instagram Vamos ver agora, né, gente? Em parceria Pra ver se essa química vai dar certo Ali dentro E pelo jeito que ela tem Sangue nos olhos Mas eu já notei que a Mirella Era o tipo de pessoa Que ela primeiro Ela sonda Ela vê Ela analisa o terreno Porque estão lembrados A Fazenda, né, gente? Do ano passado Que ela já chegou chegando Por causa da Raíssa Raíssa Barbosa Lembra? Ai, porque não sei o quê Depois deu uma murchada Aí ela ficou meio assim Daqui a pouco ela foi Estourou de novo, né? Quando se juntou Com a Luísa Mas vamos ver agora Do lado do marido Pra ver se também Ele não vai ali Seu equilíbrio dela E também pra ver Se ela vai se dar bem nas provas Porque, olha, fia O Power Campo Não é a Fazenda, não, tá? O Power Campo O bicho pega Gente, mas é cada nome Olha lá Mirella Mirella também Mirella Janis Deve ser assim E Wigner E Yugner E Yugner Ângelo Pronto O Ângelo, gente E a Mirella Mirella, gente Ficou conhecida Ao participar Da primeira edição Do De Férias com o Ex Olha, eu tô falando Que, né? Participante de reality Gente, tá virando profissão Quantos que participam lá Do De Férias com o Ex Participa da Fazenda Depois vai pra não sei aonde Volta lá pro Power Campo Aí já vai lá pra Daqui a pouco já vai tá também No BBB BBB22 Vai saber, né? Não Olha aí, gente Eu acho que eu tô pensando Em realmente, ó Mergulhar de cabeça Nessa coisa de reality Eu vou começar a fazer isso Olha lá, gente Ela participou, então Da primeira edição Do De Férias com o Ex Ah, Celebes, tá? Realizado lá no MTV, tá, gente? Que protagonizou cenas memoráveis Será, gente? Deixa eu olhar aqui pra fuça dela Ele não me é estranho Ele é cantor sertanejo, gente? Deixa eu ver aqui Eu acho que não, né? Olha lá A ruiva foi para a suíte master Para uma noite quente com o Flávio Nakajima Mas surtou ao ver o surfista Ai, meu Deus Daquele jeito e saiu correndo pelo quarto Jesus, Pai Poderoso Desde o ano passado A dançarina namora o empresário Ai, eu pensei que fosse cantor sertanejo Tem maior estilo, né? De cantor sertanejo Ai, Camila Ângelo Camila Ângelo Ai, Camila Ângelo, gente Que é casada Era casada, né? Não, a Camila Ângela é casada Ai, mas é um rolo Ah, tá Atual Esposa Do jogador Hulk Ai, irmão? Gente do céu Olha só Tá tudo em família Que bapho, hein? Gente, olha só Pimpolho Ele não é daquela banda lá, gente? Como que é o nome da banda? Tem aqui o nome da banda? Não tem o nome da banda? Tem o nome da banda, gente Que fala assim Ai, arte popular Isso mesmo Deve ser, né? Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode ser mulher não Baragama, 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 sal Dá para, cara, sal O quê? Baragama, baragama, tá Baragama, não Não, Pimpolho tá Eu acho que deve ser, né, gente? Olha só Ele é o Pimpolho Pimpolho E ela e a Bibi Paulilho Paulilho Deve ser assim Pimpolho, gente Era um dos nomes mais esperados Era Né? Para a quarta temporada Do Power Cup Exibido em 2019 Né, gente? Mas acabou cortado Pouco dias antes Do início do jogo Por que será? Ele ficou nacionalmente conhecido Ao ser tema de uma das músicas mais famosas Do arte popular Grupo do qual faz parte Faz Ainda, tá, gente? Parte desde sua fundação em 1980 Caraca, gente 84 No jogo Ele estará ao lado da sua esposa A professora e compositora Bibi Com quem está casado desde 2015 Ou seja Seis anos Tá ótimo Olha, eu vou torcer por seis, hein? Vou torcer por seis Aí não pode torcer, gente Eu que sei Vou torcer Será que vai dar rolo? Será que vai dar treta? Eu acho que vai Não sei Porque às vezes A gente aposta tanto, né? Numa pessoa Lá no Power Cup Lá no Na fazenda Lá no BBB Daqui a pouco Quando a gente vê Não é nada Só aparência Lembra do Arthur, gente? No BBB Ai, que eu vou chegar Chegando Vou estragar a fé Tava lá dançando Todo, né? De repente vai saber Vamos ver agora Como que vai ser, então A participação desse casal, né, gente? Boa sorte Renata Domingues, gente Leandro Gléria Ela não me é estranha Essa moça, gente E o Leandro Não sei Enfim Renata, gente Leandro se conheceram em março A atriz acabou de participar Do Becoff, gente Celebridades lá no SBT No qual foi uma das finalistas Não assisti dessa vez Ela e o Leandro Estão juntos desde 2019 E ficaram noivos Em março do ano passado, tá, gente? Em 2020 Durante uma viagem para Cancun Agora chega com gato Para poder jogar Vai precisar, tá? Esquece as férias E vem lá Com gosto mesmo A atriz, gente Ela é atriz Já fez novelas na Globo Ai Verdade O rosto dela não é estranho, gente Olha lá É isso mesmo Não é não? Ai, que bonitinho Deixa eu ver aqui Já fez novela, então, lá na Globo Como Malhação O Sol Nascente E Deus Salve o Rei Além de diversos trabalhos Na Record Como A Escrava Isaura Prova de Amor E O Bicho do Mato E ele, gente? Ele faz o quê? Não tá dizendo a quê? Não falou dele Do Leandro, gente? Ai, de repente Ele não é do meio artístico, né? Vai saber Ah, boa sorte Tiago Bertolotto E Georgia, gente Não vou nem pronunciar Esse sobrenome aqui Porque minha língua Não permite Tá, gente? O Tiago é cantor sertanejo E faz dupla Ai, com a Taime Tiago Taime e Tiago Olha Não acredito que ele vai participar Ah, não tá tendo show Essas coisas Então tem que fazer outra coisa, né, gente? Olha lá Ele, gente Disputa o reality Ao lado da sua namorada Atriz Georgia Boa sorte Mas só isso? Não tem mais nada? É só isso mesmo, gente? Opa Nossa, mas já falei de todos Ah, falta o casal, né? Que no caso Vai estar substituindo, então A Adriana Bombom E o Adrien Vamos ver? Então tá aqui, gente O casal que vai estar substituindo A Adriana Bombom E o Adrien, gente É a Daniele, tá? Deixa eu ver aqui o sobrenome dela Todo mundo conhece Ela é ginasta, né? É a Daniele Hipólito, tá, gente? E o marido dela É o Fábio Que é o coreógrafo dela, tá? Olha Coreógrafo, gente Olha só Juntos desde 2014 Daniele e Fábio Eram amigos Antes de iniciarem o relacionamento Na sua trajetória A Daniele conquistou Diversas medalhas Em competições esportivas E tal Já o coreógrafo Integra o balé Do cantor Bochecha E é dono De uma escola de dança No Rio de Janeiro A Adriana e o Adrien, gente Tinha sido confirmados E assim Eles fizeram o teste Deu negativo Aqui tá dizendo Olha só A reportagem Diz aqui da notícia da TV, tá, gente? A reportagem A Record informou Que o novo casal Foi submetido a testes Do Covid E todos deram negativos Como resultado Os dois, então, gente A Daniele com o Fábio Eles já estão confinados no hotel, tá? Esperando, então O início do programa E pelo jeito, gente Segundo o que eu vi hoje Tá? O bicho já vai pegar Desde o primeiro dia E também parece Que vai ter um carro Alguém já vai ganhar um carro Não sei se vai ser uma prova já Então eu estou mega ansioso Pra começar mais Essa jornada, né, gente? Vamos começar agora Olha, no sábado Nós vamos aterrissar totalmente O nosso avião Sobre o Big Brother Depois que terminar o programa Lá na Globo Né? O... O... Como que é? Dia 101 E aí depois, né? Da lavagem de roupa suja Nós vamos, então Desligar os motores Do BBB21 E vamos agora sim Já estamos esquentando A partir de agora Os motores do Power Couple Gente, quinta temporada Agora deste 2021 O que será que vai acontecer Com esses casais todos aí, né, gente? É tão legal a gente comentar No começo E depois a gente vai Passa por todas as experiências Prova Tribulações Raiva A gente ri Fica nervoso Torce Não torce Torce Não torce Não E aí depois termina também Ai, Jesus Então vamos lá, gente Com muita animação, hein? E eu conto com a sua presença Então se você gostou Deixa o like Compartilha nas redes sociais Chegou aqui e gostou Se inscreva E faça parte da família Deu o que falar Que com certeza Você não vai se arrepender De se inscrever aqui também E não esquece De ativar o sininho, tá, gente? Que é muito importante Pra receber todas Agora eu fico aqui Pra receber todas As notificações, tá bom? No momento é só Um forte abraço E até o próximo vídeo